Boa tarde, gente. Vamos começar nossa aula número 17, nossa aula prática de Bolsa de Valores. Quem for entrando aí dá um ok para mim no som. É ao vivo, então tem aqueles delay do povo entrar, de mandar se está tudo bem. Enquanto isso, eu vou mandando o link. Vamos lá. Deixa eu só mandar aqui. Eu vou até abrir aqui o vídeo para ver se tem o certeio, se tem sobra de dúvidas, o que vocês veem. Oi, 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 Thiago. Quem for entrando aí dá um ok para mim no som. Olá, ok. Vamos entrando, gente. Vamos entrando, diga vazio. Deixa eu mandar o link aqui. Tem aluno que não tem nem Facebook. Eu não me conforto. Mas tem aluno que não tem Facebook. Olá, olá. Olá. Oi, oi, oi. Tá. Olha só. Quem for entrando agora já faz uma coisinha. Lá em cima, do lado direito de vocês, tem a parte que vocês, se vocês estiverem seguido ou não, a Deuan, e já habilita lá o sininho. Tem um sininho que você coloca lá tudo, ó. O que esse sininho significa? Receber uma notificação quando receber uma transmissão ao vivo. Porque quando eu começo ao vivo, você já fica esperto, já recebe, já entra. E beleza, já ajuda bastante. Eu só tenho no celular. Aí no celular... Boa, Perolítia. Deixa eu ver aqui no celular. Eu acho que não dá para ver assim. Oi, tarde. Deixa eu dar um da tarde para todo mundo que já está entrando. Tiago, Daniel, Perolítia, Túlio, Cláudio. Boa tarde. Bande, 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 corações. Quem for entrando aí, manual de boas maneiras e boas condutas para toda live que se presta. Que como que uma live que se presta, companheiro, tem que se... Como que ela tem que funcionar? Vocês mandam as dúvidas, eu olho. Se vocês perceberem as dúvidas que vocês têm deixado lá, que vocês têm mandado em comentário, eu tenho depois voltado, depois do comentário eu vou lá, dou uma olhada, respondo pessoalmente. E pode ser dúvida técnica, tipo, o que está acontecendo? O que eu faço da minha vida? Beleza? Faça cada dia um tema diferente, mas vocês vão ver que os gráficos são os mesmos. A função de repetir todos os dias o mesmo assunto é para aquele que não tem noção do que está acontecendo, possa entender e começar a gostar e a... Desperte o interesse de operar na Bolsa de Valores. Forjas Tauros encerra, né? Papel em 2,81. Vamos assumir o prejuizinho, encerra sim. Tarde Daniel, tarde Everton. Outra coisa, curte aí depois a live, deixa os seus comentários, marquem seus amigos. Ontem eu vi que o pessoal começou a marcar, vai lá e marca. Marca a avó, marca o cachorro, marca o papagaio. Não importa quem que você vai marcar. Marca aí a pessoa que você acha que seria importante aprender sobre Bolsa de Valores. Esse vídeo depois fica aí no Facebook, vai também, fica também no YouTube, pode mandar as dúvidas aí também pelo YouTube, que eu dou uma olhada, vou lá e respondo. Lógico que se eu soubesse. Se eu não sei, eu vou lá e falo, ó, não faço a menor ideia, tá? Além de tudo, tem quem tá pelo computador. Tem um sinalzinho de mais aí, de quem tá assistindo agora. Se você clicar nesse sinalzinho de mais, você consegue convidar e chamar os seus amigos específicos pra assistir, tá bom? Gol e GTA tem que encerrar, é day trade, tá? Tem que encerrar até agora, tem que encerrar agora, antes de fechar o mercado. Tem que encerrar assim. Vamos lá. Hoje, hoje, ontem a gente fez uma aposta, gerou até uma certa polêmica aí. Mas beleza, fazer uma aposta na bolsa de valores é simplesmente você ter usado a análise técnica e colocar um valor que você possa perder. E aquele valorzinho, ele evoluiu super bem, não foi explosivo, mas beleza. Por que que não foi explosivo? Porque a gente tava preparado para que existisse uma resposta de uma pesquisa eleitoral ontem e não teve. Aí a gente ficou assim, oxe, oi? Como? O que que aconteceu? Sustou, sustou. Fizeram a pesquisa, mas não lançaram a resposta. Acho que porque provavelmente deveria ter ainda a participação do Lula, né? Aí a gente não sabe o que aconteceu. Olha só. Pra quem tá assistindo essa live pela primeira vez, a gente vai comentar basicamente duas operações. são duas operações que eu ensino lá no curso Treini. Então, Treini, você que tá assistindo aí, é essa que vocês estão vendo aí da Valide, uma operação contra a tendência, que é inclusive o tema da nossa live, que é quando a gente compra muito, mas muito barato. Eu vou dar coraçãozinho no caperolite. Amei, curti e adorei. Isso me faz rir. Tô emocionado. Pronto. E a gente vai falar das duas operações, que são as operações que a gente comenta básico no curso Treini. São as operações mais fáceis das pessoas enxergarem. Então, a gente aproveita e faz uma revisão de conteúdo rápido do que é o setup, do que é aquilo que vocês têm que assistir. Hoje, duas operações muito fáceis. O fácil, o fácil, pra mim, nessa operação, não é a facilidade de ganhar dinheiro. Não é isso. O fácil dessa operação é o fácil dela ser identificada. Não precisamos gastar muitos neurônios pra ver esse tipo de operação e encaixar essa operação. Tira mais duas. Não entendi direito a parte de acompanhamento das operações. Tá bom. Small. Beleza. Vamos lá, galera. Não deixa de mandar as perguntas aí. Vamos tentar interagir. Vamos começar com a operação mais fácil do Universe, que é a nossa gostosa. IRBR. Isso aqui, eu olho pra essa operação, aí eu lembro dos PowerPoints e eu falo pros alunos. O PowerPoint é igual a operação. O PowerPoint é igual a operação. Por que o PowerPoint é igual a operação? Porque quem faz a operação? Nós. Quem que opera na bolsa? Nós. Quem que faz o PowerPoint? É nós. Então, é a mismíssima pessoa. Beleza? Bora lá, então. Não saiu porque foi uma baita lavada. Mucosaram a pesquisa. Não sei, né? Vamos ver. Olha lá. Então, o que a gente tem aqui? Eu gostaria tanto que vocês assistissem esses comentários, que vocês curtissem. Porra, isso aqui pode mudar a vida de vocês. Papel é em tendência de alta, sobe, sobe e bate no teto. No teto começa a dar de lado com barras pequenas, barras pequenas a gente só olha. Aí ele rompe. Rompe qual barra? Rompe, ó. Rompe. Com uma touro. Quem que tá perto? Com uma touro de ignição de controle absoluto. Quem que tá perto? A média. E o volume? Baixo. Enquanto o papel tava em pedido de retração, baixo. Todo mundo cagando e andando, rompeu. Naquela é volume. Nossa, que volume lindo. Mas eu olho pra lá, eu olho pro gráfico, eu olho pra minha anotação. Eu olho pro gráfico, eu olho pra minha anotação. Tá exatamente igual, como tá exatamente igual. Primeira coisa, identificar qual o tipo de operação que a gente vai fazer na bolsa. A nossa regra número 2 é entre pela média de 21. E hoje a gente vai ter os dois exemplos de entrada. Que é quando a gente compra que tá muito perto da média, ou quando a gente compra que tá muito longe da média. Tá certo? Então, essa daqui é uma entrada muito perto da média. Volta. Então, resumo. Essa operação, você tem que olhar pra lá, olhar pra cá e pronto, achar. Você não precisa ter esse gráfico. Esse é um gráfico profissional pra operar. Você não precisa necessariamente ter esse gráfico. Você pode... Ah, mas é o que eu tô aprendendo aqui, eu tô vendo. E eu quero ver onde eu acho esses gráficos. Você pode ir nesse site aqui, ó. BR.investing.com Tá? Beleza? Se você for nesse BR.investing.com, você vai conseguir achar esse gráfico exatamente com essa cara. Aí rompeu. Aí eu olho e falo... Ui, gostosa. Se é gostosa, beleza. Agora eu só preciso identificar quanto que eu posso comprar. Pra identificar quanto que a gente pode comprar, que é o mais importante, a gente chama de controle de risco. Eu vou pegar essa barra aqui e vou isolar. Essa operação tá dada, né, gente? Operação tranquilississima. Tá vendo? Entendeu? Todo mundo que viu o que eu desenhei exatamente igual, dá um ok pra mim se vocês entenderam. Roupendo no semanal, não vou confundir aqui mais um negócio. É. O negócio tá mútil, mútil, muito... Bem, é uma operação tranquila, né? Todo mundo conseguiu enxergar. Dá um ok aí. É bom que aumenta os comentários. Todo mundo enxergou? Não é? Beleza? Essa gostosa é a gostosa que vocês têm que ver. Aí eu quero ir lá. Vou pegar o preço que eu vou pagar para entrar na operação. Então, 62 e 73 e vou pegar o preço um centavo abaixo do preço da mínima, para eu sair da operação, porque é a forma que eu tenho para calcular quanto que eu poderia perder. Sim, sim, ok, boa. Principalmente os novos. Se tá ok, a gente continua. Tá? Essa operação tranquila, né? Vocês mandaram ela lá para mim e eu nem precisei fuçar. 60 e... Ih, errei. Qual que é um centavo abaixo da mínima da barra? De novo. Com karma. Mínima, 59 reais com 75. Então, você vai lançar na sua planilha de controle. Preço de entrada. Planilha de manejo de risco. Preço de entrada, 62 e 73. Touro, pois a primeira pata dentro da banheira, barra grande, barra pequena, a gente só olha. Uma operação que tá perto do preço médio, tá comprando perto do preço médio. Isso aqui é aquilo que a gente fala. É um corola de 50 mil, sendo vendido por 50 mil. Fechou. Fechou a conta. Tá certo? No máximo, eu posso assumir de prejuízo 2%. E aí a gente calculou aqui, eu não vou calcular para não demorar mais, porque eu tenho mais coisas para falar nessa live. Cadê? Ó, a gente calculou aqui que para você entrar em 62 e 73, sair em 59 e 74, e no máximo ter um prejuízo de 2%, esse prejuízo é baseado no capital que vocês têm, você pode comprar, quantas ações? 369, que são 400 ações. Pronto. Essas 400 ações hoje deu um capital bem alto, então do nosso dinheiro a gente consegue colocar bastante. Aí o que você vai fazer? Você vai lá e vai comprar. Vai vir aqui e vai comprar. Galera, em Operação Tosqueira, eu vi que teve um monte de gente que entrou ontem, foi bonitinho, viu a operação, entrou e hoje titubeou na hora de sair, né? Ficou na dúvida, não seguiu o plano. Então vamos lá. O objetivo é que vocês tracem um plano e sigam. Então você comprou, imediatamente que você comprou, o mercado está em leilão, então não vai dar para comprar, mas você vai lá, boleta de compra, compra 200 a 600 ações, isso é uma boleta simulada, antes que alguém venha aí, desculpa, 400 ações, comprou, tá? Imediatamente que comprou, vai um centavo abaixo, lá em 59,74, boleta de venda stop e garanta o seu prejuízo. Na boleta de venda stop você tem que colocar até cancelar. 59,74, eu quero que dispare aí, coloca uma margem de até quando você quer vender. Pronto, imediatamente, garante, comprou, enxergou a operação que você vai fazer na bolsa. Comprou, vai lá. E coloca o algo curto, que a gente usa aqui na Deuan, 1,5%. Então vai lá em 63,64, boleta de venda, vender. Acabou. A partir daí você vai ter duas possibilidades. Aqueles que vão conseguir, não conseguem fazer mais nada, né? Quais são as duas possibilidades? Deixa eu apagar aqui, porque isso é bem importante. A gente sempre repetindo as lives. Você vai ter duas opções. Qual que é a primeira opção? Foi lá, enxergou, comprou, colocou sua ordem. A primeira opção é, você consegue acompanhar a bolsa, desculpa, você não consegue acompanhar a bolsa. Então você já vai ter que deixar assim, tá? Não consegue operar, deixa assim. Beleza? Bateu no alvo, encerra. Bateu no stop, encerra. A segunda possibilidade é sim, eu consigo acompanhar a bolsa quando ela abre às 10 horas da manhã. E aí se você consegue acompanhar a bolsa na hora que ela abre às 10 horas da manhã, Aí o que é que você vai fazer, meu lindão? Você pode cancelar essa ordem de venda, porque você vai ter que olhar o mercado para pegar esse seu stop e garantir pelo menos 1,5% de lucro. Eu não posso que vocês... Eu não posso ver, eu não me conformo de ver você. Você vai lá, vê o papel te dando algum dinheiro e você não encerra, tá? O que eu tenho feito com os alunos é simplesmente a gente junto lá nos grupos, tomo as decisões, se vale a pena a gente encerrar ou não. Ok? Bom, primeira operação, operação perto da média. Essa operação aqui tranquilinha de ser feita, tranquilinha de ser feita. Operação assim, ó, chuchu, beleza. A gente comprou. Como que a gente consegue ganhar dinheiro? Porque a gente tem aqui, ó, a gente tem o papel. Primeira pata do touro subiu, subiu, subiu. E eu paro! O game parou, o mercado beijou. Mas a gente quer pegar isso aqui, pra quem tem pouco dinheiro, só isso aqui já tem que colocar dinheiro no bolso. Isso aqui é pegar um e-mail e sair, tá certo? Beleza? É lógico que tem variações e eu gostaria que vocês encarassem esses estudos como uma motivação pra que vocês comecem a encarar, a aprender, a olhar pra bolsa de valores e falar assim, é, já consegui ver, já consegui ver. Alguns ajustes precisam ser feitos, lógico, precisa ser feito, né? Beleza? Mas bora lá. Pronto. Operação a favor da tendência. Qual que é a operação? IRBR. Os alunos mandaram e eu gostei. Todo mundo entendeu? Se você não entendeu, posta aí a sua dúvida, que depois, com mais calma, eu venho e olho. Vamos partir pra segunda. IRBR 3. Vai conseguir acompanhar? Calculou o risco? Não vai conseguir parar? Tamo junto? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Responde aí. Você não tá fazendo nada mesmo? Oi, Bruno, Pablo, assim. Eu vou compartilhar isso aqui. Pra dar uma... Os meus amigos, os meus amigos do Facebook, acompanharem. Tudo bem. Coisa linda. Coisa linda. Ok. Tudo ok. Tá linda demais. Salve, Bruno. Demorou. Demorou. Rompimento em IRBR 3. Ok, Rafa. Tudo bem. Tranquilo. Então, botei, 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 coraçõezinhos. Marquem aí os seus amigos. Vai lá e clica aqui. Eu não sei como é que faz. Deixa eu ver aqui o que acontece. Ah, eu consigo convidar. Eu consigo... Pô, que legal. Eu consigo convidar quem eu quiser. Ah, então você... Do lado aí, você consegue convidar as pessoas. Aí, nessa setinha de mais. Ótimo. Ótimo. Pronto. Então, a gente tem isso aqui, né? A gente tem... Gente, por isso que eu falo que é um curso prático. Porque é o curso mesmo. Você vai ter que... Só lembrar que esse é um estímulo, estímulo, estímulo pra que você comece a operar na bolsa, tá? A gente tem o mercado subido. Esse é o preço médio subido. A gente tem, basicamente, a operação que a gente viu agora. Sobe, sobe, bate no teto, rompe. Tá bom? E a gente tem a outra operação que a gente vai ver agora, que é essa daqui, ó. O papel subiu. Aí, ele desinvestou, meu filho. E caiu e tá aqui. Então, o preço médio tá lá em cima. E a gente tá vendo o papel aqui, ó. E a gente vai comprar porque tá muito barato. E essa é a oportunidade que a gente tem pra comprar barato na bolsa. Inclusive, esse é o tema da nossa live. Que é, você vê aqui, um papel que você sabe, alguma coisa que você sabe que custa, por exemplo, 50, sendo vendido por 25. Tudo bem? Então, a gente só pensa em comprar barato na bolsa. Quando a gente olha e tá subindo, você vê, olha, essa é uma oportunidade de comprar. Então, a primeira operação que a gente olhou foi essa. Agora, a gente vai olhar essa outra aqui. Boa, Edu. Tranquilo. Cadê eu? Cadê mim? Companheiro. Ontem, a gente tava esperando. Companheiro, nós comprou o put. Esperando a bomba. E não teve bomba no mercado. Desculpa. Porque não aconteceu nada. Foi suspensa. Foi suspensa. Só pra deixar a gente mais tenso. Os alunos sabem disso, né? Que a gente tem falado muito em oportunidade. O mercado vai pegar e nas eleições vai ser foda. E aí, não aconteceu nada. Beleza. Beleza. Foi só pra dar uma atenção. Foi só pra dar uma atenção. Tá ótimo. Qual que foi o papel que a gente comprou? Mais barato? Ah, vamos só... Depois eu lanço aí a... Vamos... Cadê? Vamos lá. Vamos falar primeiro aqui. Depois a gente lança lá. Porque é importante pra mim. Valide. Olha isso, meu lindo. Olha isso. Né? A gente tinha um papel em período de retração. Blan. De repente despencou. Preço médio lá em 17. Papel sendo negociado em 13. Tá 4 reais. Muito longe da média. Não temos aquela urso de exaustão que a gente olha e fala. Nossa, essa realmente é uma urso de exaustão. Que beleza. Mas tá bom. E o papel faz uma touro de ignição. Tudo bem? Então eu tenho uma... Enquanto eu bebo uma água. Eu tenho uma urso de exaustão e uma touro de ignição. Há esse conjunto de duas barras muito longe do preço médio. Como que chama esse conjunto? Vai. Tic-tac. Toc-toc, meu bem. Vamos. Vamos. Acorda. Como que chama esse conjunto? Mas eu não sei. Eu não sei nem o nome de... É bolsa isso? É bolsa. É bolsa. Torre gêmea de quê? Torre gêmea de quê? Torre gêmea de quê? Torre gêmea de quê? Torre gêmea de compra. Então aqui a gente tem uma torre gêmea de compra. Bom, vamos lá. Torre gêmea de compra. Eu tenho que transformar tudo isso numa barra só. Aí a gente compra. Comprou aqui em cima. Coloca o stop um centavo abaixo de tudo isso. Esse papel, se vocês olharem ele, vai ser difícil. Vocês enxergaram. World Trade Center. Torre gêmea. Torre gêmea de compra. Se fosse uma barra só. Aí sim seria uma touro de ignição. Boa. Torre gêmea. Boa, moçada. É isso aí. Olha só. Vai ser um pouco difícil ver isso. Vai ser muito abstrato. Mas vamos tentar. Esse papel, ele está em tendência de alta. O papel sobe, sobe, sobe. Topo e cai. O bicho que está vindo ainda é touro. Ainda é touro. Como que seria o urso? Se ele tivesse, se ele subir um pouquinho, fizer um topo mais baixo que o topo anterior e perder fundo. Fizer um pivô de baixo. Ele não tem pivô de baixo. Então, essa torre gêmea de compra, ela é a favor do mercado. Foi por isso que nos grupos eu falei assim. Essa torre gêmea de compra, ela está longe da média. Ela é um papel, só que nessa situação, esse papel está muito forte, gente. Essa é uma operação TNF. Isso aqui é tome o fio. Ganha dinheiro na bolsa. Por causa disso, a gente vai considerar de risco para essa operação 2%. Mesma coisa. 2%. Pegou no alvo o CUR. Beleza. Stop um centavo abaixo da mínima da barra. Tá certo? Então, é uma torre gêmea que a gente entra com controle de risco. Boa, achei que era o urso. Boa, Rafa. Então, tem que ficar atento. Não é fácil ver. Não é fácil, né? Mas é um papel que a gente... Se a gente seguir assim, na regra, vocês percebem que a gente deixa o menos subjetivo o possível? E quanto mais subjetividade a gente levar para as nossas operações, mais difícil elas ficam. Tá certo? Olha lá. Deixa eu só ver aqui se tá tudo certo. Vamos lançar... Esse mês tá assim, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Beleza. Tá começando de mês. Firme e forte. Vamos lá. Vai dar certo. 5 do 9 de 2018. Vamos lançar IR, IRBR, IRBR 3. 400 ações. Cada um tem que ver quanto que consegue comprar. Cadê o cacete? Estou procurando aqui o preço certinho que a gente põe para entrar para marcar bonitinho. Tá lá. R$62,45. Pronto. Comprou. Tudo bem? Uma ação mais carinha, mais carítia, mas tá anotado. Beleza? Vamos ver se a gente consegue ter um desempenho. Mas vamos ter, tá, gente? Vamos ter. Desempenho vai ser bom. Eu garanto. Então, lançou na planilha. Fica aqui uma última, para a gente relembrar aqui, faz tempo que eu não... É a favor do bicho. É isso mesmo, Bruno. Por isso que a gente leva em consideração um manejo de 2%. Vamos relembrar o controle de risco, que eu acho que é bem importante para todo mundo. Falar mais sobre a diferença de análise objetiva e subjetiva? Falo aí. Olha só. Então, imagina que o seu controle de risco deu lá R$14.000. Não me importa. Não importa quanto que deu. Por quê? Porque isso é baseado no capital que você tem para operar. Vocês vão ter que usar algumas regras. Essas regras, gente, não são regras assim. Nossa, e se eu não fizer isso eu vou morrer? Não, é só uma tentativa de ajudar vocês, principalmente aqueles que estão começando na Bolsa. Se o controle de risco ficou menos que R$5.000, não tem como fugir de uma disso. Você vai fazer uma entrada e uma saída. Mas o ideal é que você faça essa operação o mais próximo possível dos R$5.000. Possibilidade número 2. O controle ficou entre R$5.000 e R$14.000. Opa, falhou aqui. Uma entrada e uma saída, mas aqui já entende-se que o seu capital pode operar um pouco maior. Se o controle ficou entre R$14.000 e R$35.000, uma entrada, metade no alvo curto, já pega um e-mail, já coloca no alvo curto, e a outra metade já não pode mais levar prejuízo. E a gente acompanha isso pelos gráficos, porque é para tentar pegar a maior amplitude possível da barra. E a possibilidade número 4, a gente fraciona a nossa entrada, se o capital para a entrada em uma operação for maior que R$36.000. Tudo bem? Estou assistindo. Meu capital é de R$2.000, aqui. Estou assistindo. Vou entrar com R$1.000.000. Aqui. Não tem como fugir, porque ou é menos que R$5.000, ou é mais que R$5.000. Fechou? Ótimo. Volta lá. E R$1.000.000, fechou muito bem. Vamos ver aqui. Lá em cima. Desce, just a little. Fechou bem lá em cima, forte, bonitinho. E o outro papel, Valide? Também fechou bem, forte, beleza. Tá bom, vamos abrir aí para as perguntas, e eu já vou responder as perguntas de todo mundo. Tá. O Tomás perguntou qual é a diferença da análise subjetiva e da objetiva. Na análise objetiva, vocês não têm que pensar. O evento que acontecer, vocês vão simplesmente operar. Então, por exemplo, o que seria o objetivo? Seria eu pegar esse gráfico aqui e pensar o seguinte. Olha lá. Estou acompanhando o gráfico. Toda vez que a média virar para cima, eu vou comprar. Lógico que não é tão simples assim, né? Os setups que são usados são mais complexos. Mas é só uma forma de vocês verem que a gente não pensa. Então, toda vez que a média virar para cima, ó, média virou para cima, eu compro. E toda vez que a média virar para baixo, eu vendo. Então, a média virou para cima, eu comprei. Aí tá, 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 tá. Comprei, comprei, estou comprado. Pronto, a média virou para baixo. Aí eu entro vendido. Isso é uma forma de vocês operarem a análise de forma objetiva. Vocês não estão pensando. Se eu conseguiria programar um robô, se a média virar para cima, você compra. Se a média virar para baixo, você vende. Isso é análise objetiva. Tá. O que é análise subjetiva? Análise subjetiva é quando a gente olha e pensa. E aí eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho técnicas, as ferramentas de interpretação de movimento, as ferramentas que eu aprendi aí por análise, as ferramentas que vocês vão usar, para imaginar o que pode acontecer estatisticamente prever o próximo movimento. Então, eu vou olhar aqui e vou pensar, pô, tá longe, tá longe do preço médio, fez uma torre gêmea. Não é todo mundo que vai olhar isso aqui e vai achar que isso dá compra. Não é todo mundo que vai olhar isso aqui e vai achar que isso dá compra. E repetir, algumas pessoas vão olhar e falam, não, dá venda. Então, eu estou usando a subjetividade. Não é uma coisa que realmente precisa da minha interpretação. Então, essa é a base. Inclusive, a base do curso trainee e do curso trader, é a análise técnica subjetiva. E do master, a gente usa mais a análise técnica objetiva. Mais perguntas? Dúvidas? Sem dúvidas? Sem dúvidas? Então, vamos lá. Considerações finais. Dias. Vou até escrever aqui para ficar bonitinho. Dia 22 e dia 23. Tem curso trainee, que é o nosso módulo iniciante. O que você vai aprender? Vai aprender a fazer essas operações, calcular o risco. Vai ganhar junto um planejamento financeiro para saber quanto você pode operar na bolsa. Vai ganhar também tudo que você pode ganhar e vai aprender a operar. Bom, curso trainee e curso básico. E agora, dia 13, tem um workshop gratuito em São Paulo. O foco do workshop é ajudar as pessoas a interpretarem melhor como pensar em investimento, o que é proteção, o que é esperado, quando a gente procura por rentabilidade, quando a gente procura por proteger. E assim por diante, a gente bate um papo também sobre bolsa de valores. Se vocês quiserem ir, vai lá. Nós se conhece-se pessoalmente. Antes desses workshops, tem bastante gente. Abelha, eu não consigo dar atenção para todo mundo, obviamente. Mas é uma forma legal. Não enxergo. Eu ia anotar tudo o enxergo. Espera aí, gente. Espera aí que eu tenho recado. Master, dia 27. É isso? De outubro. Ganhei um papel aqui, ó. Tá? Então, Masters. Boa. Volta. Dá uma olhada na SUS B3. Vamos ver sim. Foi no alvo, né, Gabriel? Foi muito forte. Então, dia 22 e 23, curso trainee. Quem quiser, entra em contato. Manda o WhatsApp. Dia 13 agora é só se inscrever. Eu vou colocar o link aí. É de grátis. E é presencial. E a gente tira as dúvidas que vocês tiverem. Olha só. 27 do 10. Vamos ver se a gente consegue. Eu só dou os cursos. Eu não sei as datas. SUS B3. Suzano. Para longo prazo, a gente comprou Suzano em Position Trade. Faz algumas semanas já. Algumas semanas não, né? A gente comprou duas semanas atrás. E aí, a Suzano, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente sabe que ela foi e subiu aí 11%. Agora, é o seguinte, Gabriel. Quem está posicionado em Suzano? Quem está posicionado em Fibra? Quem está posicionado nesses papéis que valorizam com o dólar? Quem está posicionado nesses papéis que valorizam com o dólar? Não precisam ficar tão preocupados. Se o dólar continua a subir nesses papéis, tendem a continuar subindo. Também isso não é uma regra. Mas acaba sendo papéis de maior proteção. Quem está posicionado em SUS B3, lembra que o nosso alvo curta é de 4%. Vai lá, pega o stop que está aqui embaixo. Eu sei que tem um monte de aluno aí que tem SUS B3. Tem um monte de gente que tem. Pega o stop que estava lá em R$43,59. E garante pelo menos 4%. E agora, a gente vai atrás de 174% com pelo menos a outra metade da operação. Fantástico. BID 4. Boa. Eliane, vamos ver aqui. BID 4. Opa. Diário. Espera aí, deixa eu ver. BID 4 é isso aqui mesmo? Não tem tanto... Longe da média. Dá para a gente pensar amanhã. Eu não venderia hoje, tá? Quando a gente vai pensar em montar barra, Eliane. Quando a gente vai pensar nessas operações que requerem um pouco mais de habilidade. O mercado tem que estar mais direcionado. Deixa eu mandar coraçõezinhos para mim. Já que ninguém manda, eu mesmo não me curto. Eu me resolvo aqui, tá? Vocês não precisam fazer nada. Vocês não precisam nem compartilhar. Eu compartilho. Eu mesmo marco as pessoas. Quer ver? Eu vou marcar aqui já a pessoa. Eu mesmo já convido. Aí pronto. Eu mesmo já convido. Eu mesmo já curto. Eu mesmo já venho aqui e escrevo. O quê? Fala. Fala. No curso. Pronto. Eu mesmo vou resolver. Amanhã, inclusive, eu não vou nem liberar. Só eu vou assistir. A BID, ela só sobe, Eliane. Mas ela está longe do preço médio. A gente tem um papel 31% longe do preço médio. Do semanal, difícil. Porque é um papel que começou a operar na Bolsa agora, recentemente. Como ele começou a operar recente, não tem muito gráfico para avaliar. Eu não vejo entrada no gráfico diário agora, porque está caro. E a gente sabe que longe da média não tem como. Tem que corrigir. Ou corrigir por preço, e volta aqui perto dos R$ 26,00. Ou corrigir por tempo. E aí tem que ser pelo menos metade do número de barras da pesquisa. Tá certo? O ativo é novo, né? Mas é um papel muito forte, né? RADL. Quando você... RADL... Ó, RADL no gráfico diário, em cima de uma linha de tendência de alta, né? Topos e fundos ascendentes. Não, não, não... Isso é análise técnica clássica. Eu não gosto de operar. Não vejo nada para fazer. E no gráfico semanal também. Tá aí, né? Um papel que tá meio de lado, Camilo. Meio bonitinho. E aí, quando vocês perguntarem assim no final, só coloca qual é o tempo que vocês querem que eu veja, né? No gráfico diário ou semanal. No gráfico diário, em cima da linha de tendência de alta, tem se as pessoas acharem que é o mais barato que as pessoas conseguem pagar. Não pode existir alguma força compradora. Mas não é motivo que me levaria a comprar. Tá bom? Ótimo. Chega. Já falei demais. Gente, já dei os recados. Já pedi pra vocês. Compartilhem aí, comentem. Se tiver mais dúvidas, podem postar as dúvidas pós-mortem. Mortem, pós-mortem da live é assim, né? A live acabou. Manda aí que eu vou lá e ainda tiro... Eu vou lá. No meu prazo, lógico, eu vou e tiro a dúvida. Tá certo? Um ótimo, maravilhoso final de tarde pra todo mundo. Beijo, gente. Tchau, tchau.